Senhor, hoje seja por mim bom amigo As saudades que eu já tinha E vontade de cantar contigo Dá-te boa noite este amigo Dá-te boa noite este amigo E a alegria se levanta Que desculpais a vós fugir Mas dou muito mal na garganta Vou-me virar para a cantadeira Vou-me virar para a cantadeira Pelas palavras que eu ouvi Não te preocupes, não é com vida Vou-me cegar para o pé de ti Vou-te deixar um beijinho A cantadeira que tenho ao lado Aos tempos que eu não te via Tens um cantar consagrado Umas palmas para a Liliana E tu como é que tens passado Estou bem por mostear ao meu lado Estou bem por mostear ao meu lado É a Liliana quem feliz Estou bem por mostear ao meu lado Que no palco o sol tão feliz Ainda sou um aprendiz Ainda sou um aprendiz Levas mais uma ameaça Diz que está mal da garganta Como no prato e na anda a travessa Tem no prato e uma espelina Ai que te cura a mal peça Diz que não tens covid E o arco tem sua prova A entrada me dirá-me a febre E eu não vim cantar à toa Para ver se eu tenho covid E presta-me a tuas aracatóas Essa agora foi tão boa Essa agora foi tão boa E não vais andar ao engano Mas para me curar a garganta Era o teu calor humano Não vou-me chegar para a tua beira E vou-me tirar alerta ao ruído Queres a minha zaraga-toa Para vós meu fogo divertido Mas não é para pôr no nariz É por baixo de esse vestido É este o brilho mais atrevido É este o brilho mais atrevido E eu não perco a postura Não vejo o que tenho de baixo o vestido Começa-me a subir a temperatura Vimos para manter a cultura E eu não se trata a garela Então se tu és do brilho Eu vou puxar-te da garela Vou-me chegar a permitir Até dar-se uma sua bela Como nós nos destes por ela Ou como nós destes por ela Canto para filhos e pais Então queres-me para soar Mas que conversa-me aos potais Se a noite correr bem para o meu lado Tu há de soar muito mais Vou-te contar mais uma história Vou-te contar mais uma história Tenho pintado e gaminudo Tenho tanta mulher bonita na minha terra Mas num arra